Música 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 E aí galera, Daniel Sérgio mais uma vez da Geogicu de Gê Bota, e aí galera Beleza? Estamos aí pra jogar um pouquinho dos joguinhos do PS4 que a gente tem disponível, são alguns então vai ter alguns vídeos aí no canal que a gente tá conhecendo pra assistir um 4 do Diego Música 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 Aí, eu acredito que não faz É, não sei, é um jogo bom No Rio de Janeiro Nossa Pô, eu vou jogar Pô, eu conheço o que não tá na temporada Eu conheço o que tá na temporada Eu conheço o que tá na temporada 2016 Caramba, mas o W é Mudacinho, você vê? Não goste não, hein O Rio de Janeiro quer trabalhar Ah, eu achei que você queria empenhar Gull Proust Gull Proust Gull Proust Vai ser esse tema Não vai ser legal Não, mas o tamanho é justo O cara tá bem mal O cara pesquisou Ah, não, o que é isso? Brincadeira Gull Dance Contra CM Punk Dizem que é o cara que tá melhor aí No negócio Então não, melhor É Um dia tudo acaba, né? Diria um fucil, cara Tá parecendo uma imagem que vai na perna agora Ih Tá sentiado ali Pessoal Ah, vai ganhar Não, não Não, não. O que é? Então, porque ela tá ali Não, mas na hora que ele tem uma É, os caras são espertão Essa roupinha dele é no DART9 É o DART9 É o DART9 Diversão paranormal É o DART9 Ah, o gato tá bacalinho É legal, ela parece bem legal Pronto, a expressão da pátria Acho que só um diante me encheu Torcida, gente Vem lá atrás dos PS3 Não seria ruim 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 Já vai deixando aí a curtida no canal Favorita Se inscreve aí Pra continuar acompanhando Que agora fica aquele replay de PS3, PS4 Apeci muito mais Eu ia saber o que jogou o RageBot Que nenhuma tránsito Vai conseguir seguir E aí, o que é o Canto? E aí, o Canto? O amor é que veio Depois de ter esse Aí, tudo me dá na minha cara É... Você gosta de novo, tipo? Por quê? Meu cara vai falar um pouquinho. Vocês viram lá, meu amigo, tá maravilhoso. O cara nem que eu não vai, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Porque ele sabe que vai gastar tudo. É, mano, né? Você tá lá? Eu não sei se é de mano, pelo caso, é uma coisa de verdade. Mas é porque... sei lá, acontece. Mas não tem problema. Eu não sei como funcionar, não sei se vocês vão conseguir se mirar mesmo, eu ganhar, tá? Não sei se vocês vão conseguir. É. Aí os ganhos de jogar cada um todo, né? É repétitivo. É. Eu não sei como funcionar, não é? Eu não vou ter esse há nenhum tempo. Mas eu sei o melhor, que eu sei lá. Então, nesse vídeo eu já cantei o vídeo. Eu nunca joguei esse vídeo. É isso. Ele vai ficar o mais famoso do jogo no tempo. Não, é o John Cena. O John Cena. O John Cena. O John Cena é um cara que fez isso em tanto tempo, né? Uhum. Só que o menor que ele disse, né? Nossa. É ele. Meu Deus. Que funho de merda lá, que ele explode as coisas. Eu pensei, tipo, tem um Hulk Bunger também, não tem? Não. Ah, claro. Qual é o que vai? Ó, lá da... Super, da flor também. É isso. Que bacana. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Agora eu tenho que escolher. Olha lá, aperta a X aí pra passar alguém assim. Ah, pega assim. Então, olha aí. Aí cada um escolhe um... E aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí. É, olha aí. Agora eu tenho isso aí, ó. Tipo, eu tenho... Pegar e escalar. Ah, eu tenho o quê? Eu tenho que fugir, eu tenho que pegar. Eu já ouvi falar com você. Não, eu tenho que pegar e... Ah, que isso. Você vai de uma margem, eu tenho que... Faz aí, tá aí. Até lá. Entendeu? Estou vermelho e eu consigo fazer a esquema. Mas eu tenho que fugir, eu tenho que pegar o mesmo que eu sou. Você tem que tentar fugir, mas você pega não o mesmo. Mas o seu foi aqui mesmo. Ah, mas que bosta que eu não tenho isso lá. Olha lá. Entendeu? Tô lá no coroa. Normal. Você vai ver. Eu demorei cinco meses pra perder isso aqui. Toma, né? Tô lá no coroa. Quando ele vai no golfe, ele aparece tipo assim, ó. O R2 vai iniciar bem rapidinho se dá o contalhoto, entendeu? Acho que tem que ser no modo certo. Ah, mano. Fala no coroço. Fala no carinho. Fala no coroço. 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 Toma, né? Fala no coroço. 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 Não, 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 não. E aí, mano? E aí, mano? É verdade? Cadê o peso? Então, cara aí, mano? Eita, nossa, 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 nossa. Já é, ela. Já é, ela. Só pensando aqui, né? E aí, ela soou. Nossa, isso aí, parece um linguaceiro, viu? Não, não vou até saber. Ele caiu de ferro na nossa boa. Camela, na camela, na camela. Soquinho, soquinho. Eu não entendo qualquer coisa. Ah, quase que eu tô fazendo, cara. Opa! Acho que vocês não dão pra mim, meu Deus, não caça um calipelo pra ninguém. Mas você ganhou um negócio melhor, né? De amarelo, de amarelo que a gente viu, tá de sacanagem. Vamos botar no mundo. Ai, meu Deus, meu Deus. Não é impossível. Cada um. One on one, vamos lá, normal. Eu vou. Vai. Esse maluco aí é... Estimoso. Esse cara é bom, eu torço pra ele, tá até hoje aqui, meu Deus. Ele disse que é novo. Ele tá bem. Ele tem o soco de super poche. Salve a punch? É, bagunça isso aí. Eu gosto aqui também, o Barbarino. Sim, mano. Pô, eu gostava do Ice Cold. Não tem Ice Cold, não? Oh, Stone Cold. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha, eu também ali do outro lado, Daniel Bryan. Tô em muitos lugares. Tô em muitos lugares. Tô em muitos lugares. É, mano. É, mano. Foda, mano, que vai sair do meu tamanho. Aí você fala, pô, você não vale, cara. Por que? Aí vai em tudo, né? É, até essa não, mano. Stone Cold. Foda, não tem um lugar. Pô, cara, tem um problema pra mim pra usar. Tô brava espalhadeira. Vai espalhar a vida. Isso aí, mano. Olha. Uh, as outras. Não, não é na boa, velho. Foda, gente. Vai no outro, vai no outro fazer alguma coisa. Eu vou dar um bom comentário, porque vão me soar só com os seus comentários. Você deixa pra... Tem alguns caras... Tipo, vai dar pra mim, mano. Tá faltando alguma coisa nesses caras. Tá faltando. Tá boa. Vamos lá. Eu não tenho culpa de estar reparado. É só servir aonde, mano. Uma necessidade de pena. Eu não sei, né, velho. Pô, cara. Entende a sua presença. Não tenho. Mano, o Cold eu conheço o cara da... Eu fiquei conhecendo ele depois que ele parou, eu acho. Quando ele começou a fazer a narração lá na zoeira da MTV, do Celebrity Deathmatch, que eles botavam os artistas pra se matar em versão de uma assinha. Ah, eu lembro isso aí. Então, Cold fizeram ele também lá pra lutar. Pronto, amarravam. Esse cara é maior, gente. O velho fica sendo bonito assim. E aí, todo mundo junto. Legal, legal. Tá me chorando. Como é que ficou uma barba? Olha o cabelinho do cara, velho. Como é o direct? Como é o direct? Ah, porra, porra, porra. Qual o meu próximo cabelo do seu Wether? Hahahaha Deu nós o do Jimmy J. Gooh! Não! 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 Eu não entendi! Pega ela. Não. Deu para ninguém tentar pro clipe pra falar. Pero lá o nome dele. Daniel. O 5C. Tem tempo pra desonrar Ai, frango? Para com isso, caramba Tô desonrando, cara Pior que ele é tão pequeno que o cara tá ali embaixo E parece que é o nome tão pequeno Sério, ele abaixou? Parece que ele era grande Porra da mulher Vamo lá, vamo lá, começando, se tocou Ai, calma Ai, não, passando queijo Opa, aqui não, hein, rapaz Agora que eu pego o cara que é bom Eu vou perder Ah, que que é isso, Jules? Ele tá me defendendo Não foi isso que eu combinei Eita, o que você vai ganhar agora? Acho que fui eu, né? É Eu consegui? Toma na cabeça Caraca Vamo quebrar esse bracinho Vamo quebrar Vamo quebrar Vamo quebrar esse bracinho Toma na boca Isso é moleque Eu vou falar Tu é moleque Tu é moleque Opa 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 Eita Ai moleque Nossa, que feliz Grito de batata Oh, é Oh Oh Agora vai Que mentira E vai pro ar Vai pro ar Ihhhh Ihhhh Vamo lá, vamo lá Eu aprendi o movimento Eita Que pariu Caraca É isso que eu ia fazer Sobe ai seu bagulho Para de bater no bagulho Jules Opa Tá ai sim, hein? Meu Deus Que mentira Opa Pica no céu Pica no céu Nossa, que chute moça Que isso jovem? Que isso jovem? Que isso jovem? Eu acho que você está Opa Opa Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, meu Deus do céu Eu também tinha um cat To wait Desmontou meu cara Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não, porra Não é isso que eu quero Eu quero subir, velho E ele volta Oh, meu Deus Voadora Na mão Que pariu Opa Nossa Eu vou tomar meu corpo Esticoso Pulou Que mentira Nossa Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Feio Saiu ved Opa Maneu Ai, mano Defensa Ai calor Buggor Vau Temos Já desistiu, já desistiu Eu vou te buscar Não, não entendi não Vamos lá Agora a treta vai ser a treta Vamos ver se a treta vai ser a treta Padrão, ele... Opa, é uma padrão Eita que mentira É assim? Levanta aí cara Ae Tudo Volts Vamos aqui Não, não vou ficar aqui Ae Aqui, olha Vamos ver quem ganha então Um, dois, três O que? Ah, eu não consegui me dar um local. Você não foi garoto. Ah, mas o cara se machuca também caindo. Que burro. Yes! 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 Como você quiser. Como é que ele tá fazendo? Do X até ele não vermelhinho. Não tem que ficar ouvido, mas me ajuda. Não tem que ficar ouvido. Para de morar. Nossa, o Stone Cold é muito lento. Agora vai. Vai, mano. Stone Cold é muito lento. Aprende na hora certa dessa vez. Pai, eu fiquei meio que mudando. Não sei como que é. Não, não. Sobe aí, cara. Sobe? Yes! Você chegou nem perto, velho. Nossa, que mentira. Nossa, que mentira. Eita, que essa vai doer. Isso vai doer. Uuuuuh. Ai, não vale, mano. Eu falei que é doer. 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 Isso vai ter uma segunda chance, né? Eita, que isso, não bateu? O que é isso? Eu vou acabar com esse couro falso meu. O que é doer? É doer. Eita. O que é doer. Ai, no ano. Sai doer. Sai doer. Sai doer. Corre. É muito bom. Compartilha com seus amigos aí, tá aí, www.2k2015. Falou!